Tu quer arrumar problema? Tu quer arrumar problema? Tu quer arrumar problema? Tu tá passando essa porra na frente do cara que tá pensando que tu é o que? Tu não pensou que eu tava trabalhando não, pô! Se tá trabalhando, eu tô o quê? Tô vagabundo, né, meu irmão? Que tu me trancasse, meu irmão! Tá me trancando o quê? Tu não sabe pilotar com pé tua, meu irmão? Não é minha, não! Tu tem que te baixar a tua bola! Que essa porcaria desse teu carro! Que porcaria o quê? Porcaria essa tua merda aqui dessa morte, meu irmão! Aprenda a dirigir! Aprenda a dirigir! Aprenda a dirigir! Tu é mudo, é corno! Eu sou o quê? Tu é mudo, é corno! Tu quer arrumar problema? A verdade é agora! Quero? Eu sei! Eu sou o cara da rapazinha! 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 Acaba, pela mão de Deus! Acaba! Eu sou o cara da rapazinha! Eu sou o cara da rapazinha!